Sou bacharino, e o sentimento não vou me parar Olê, 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 olá Olê, 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 a cada dia espero a tudo bem Sou bacharino, e o sentimento não vou me parar Olê, 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 olá Olê, 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 a cada dia espero a tudo bem Sou bacharino, e o sentimento não vou me parar Olê, 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 olá Olê, 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 olá A lista deles que falta a memória Coré, olê, 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 olê Eu vou ser, aqui é o que eu quero para vencer, eu vou encerrar, da bateria da cruz, esse é meu batismo, eu tive que lutar contra o meu racismo, eu vou ser, aqui é o que eu quero para vencer, eu vou encerrar, eu vou encerrar, eu vou ser, aqui é o que eu quero para vencer, Glória a vida, glória, essa é minha história Eu vou crescer Já não tô mais querido, muito prazer Já vai ter nada a cruz, esse é meu partido Eu te vi o saco do seu racismo Veja como é grande meu sentimento E por amor entre esse novo tempo Eu vou crescer Aqui eu é que não tenho para vencer Veja os negros e operários Te repetei nesse fim do seu canoário Camisa negra, chicago na memória Glória a vida, glória, essa é minha história Eu vou crescer Bote na foto Já vai ter nada a cruz, esse é meu partido Eu te vi o saco do seu racismo Veja como é grande meu sentimento